4, 5, 5 5, 5, 6, 7, 8 O povo está com ele, eu também estou É César Galo, é César Galo, nosso senador O povo está com ele, eu também estou César Galo, é César Galo, nosso senador César é competente, é gente da gente muito popular Todos se admiram, vai pra Brasília nos representar O toquetes empolgado, em todo o estado O povo já falou César Galo, é César Galo, tá preparado pra ser senador O povo está com ele, eu também estou César Galo, é César Galo, nosso senador O povo está com ele, eu também estou Bote 101, é César Galo, nosso senador Senador do povo, esse é humilde em todo lugar Honra, compromisso, é bom serviço, vai nos ajudar Agora no senador, agora no senador Agora no senado, pra defender meu estado E também meu país Esse tá preparado, César no senado É pro crentins feliz O povo está com ele, eu também estou É César Galo, é César Galo, nosso senador O povo está com ele, eu também estou Bote 101, é César Galo, nosso senador Senador do povo, esse é humilde em todo lugar Honra, compromisso, é bom serviço, vai nos ajudar Agora no senado, pra defender meu estado E também meu país Esse tá preparado, César no senado É pro crentins feliz O povo está com ele, eu também estou É César Galo, é César Galo, nosso senador O povo está com ele, eu também estou Bote 101, é César Galo, nosso senador A luta de todo dia A vontade de crescer A força que nos inspira A esperança é pra valer O Eduardo Gomes, é César Galo, nosso senador É 777, é César Galo, nosso senador É 777, muita garra e amor A força que nos inspira A esperança é pra valer Com Eduardo Gomes, é César Galo, nosso senador É 777, é César Galo, nosso senador O senador, é César Galo, nosso senador É 777, é César Galo, nosso senador É 777, sim senhor Eduardo Gomes, é César Galo, nosso senador Eduardo Gomes, voto nele seu doutor O senador amigo de todos É 777, é César Galo, nosso senador É 777, é César Galo, nosso senador O Tocantins precisa de novo senador Alguém que tenha compromisso e queira trabalhar E é por isso que o meu voto ele já conquistou Tá confirmado, pra senador eu tô com o Irajá Trabalho, competência, coragem, coragem, é Irajá, meu senador Vontade, respeito, pra representar os Tocantins É Irajá, meu senador Se liga meu amigo, pois eu vou lhe perguntar Dia 7 de outubro, cês já sabem quem votar Eu sou Paulo Mourão, esse cara é muito massa Vai semeando bem, por onde ele passa Na cidade ou no campo, centro ou periferia Bala sempre o mesmo, amigo de todo dia Paulo Mourão, 1-3-1 Paulo Mourão, 1-3-1 Paulo Mourão, 1-3-1 Paulo Mourão, 1-3-1 Paulo Mourão, leva pro reto, não tem enrolação Se tá correto ele diz sim, se tá errado ele diz não Por isso eu boto fé, por isso eu vou votar Senador é 1-3-1, toca diz que vai ganhar Paulo Mourão, 1-3-1 Paulo Mourão, 1-3-1 Paulo Mourão, 1-3-1 Paulo Mourão, 1-3-1 É, é isso aí mano Tamo junto nessa vibe E a vibe da hora é Paulo Mourão, 1-3-1 Paulo Mourão, 1-3-1 Paulo Mourão, 1-3-1 A gente tem um senador que olha pra gente com carinho A gente sabe quando o bem querer por nós é verdadeiro E é nas horas difíceis que a gente vê E nos conforta o coração ter um amigo mais que irmão O recetinho é a verdadeira voz da nossa gente Seus passos são guiados pela vontade do seu povo E é nas horas difíceis que a gente vê E nos conforta o coração poder agarrar na mão do irmão Dois, dois, dois Quem tá do nosso lado é quem remou no mesmo barco Bebeu da mesma água e comeu farinha e o meu roçado E é nas horas difíceis que a gente vê E nos conforta o coração poder agarrar na mão do irmão Dois, dois, dois Vai, Vicentinho, cuidado, Tocantins Ô senador, trabalhador A gente sabe que é por nós A gente sente o seu amor Vem, Vicentinho, cuidado, Tocantins Se a veste não é o senador A gente sente que é por nós A gente sabe que é amor Isso é amor